A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou viver como alguém que só espera um novo amor Há outras coisas no caminho onde vou Às vezes ando só, trocando passos com a solidão E que não abro, já sei olhar o rio por onde a vida passa Sem me precipitar e nem perder a hora Escuto no silêncio que aí me basta Outro tempo começou pra mim Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar você Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar Eu vou lembrar você Mas sei que ainda há muita coisa pra arrumar Promessas que me fiz e que ainda não cumpri Palavras me aguardam o tempo exato pra falar Coisas minhas Coisas minhas talvez você nem queira ouvir Já sei olhar o rio por onde a vida passa Sem me precipitar e nem perder a hora Escuto no silêncio que aí me basta Outro tempo começou pra mim Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar você E eu vou lembrar você Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender Se acender A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Libra! Reis Suatinho A lua vai banhar esse lugar É Sim